Olá, está começando mais um Nossa Língua Portuguesa. Hoje vamos falar de contos. E vamos falar de contos com o professor e escritor Ítalo Morricone, que é o organizador de um livro chamado 100 Melhores Contos Brasileiros do Século XX. Ainda no programa de hoje, a música de Ana Carolina. E eu volto já já. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa Nossa língua, nós, nossa língua Ítalo Moricone, professor de literatura, escritor e organizador do livro Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século Eu acrescentei o 20 na abertura para deixar claro que o seu universo temporal foi o século XX Ítalo, eu quero pedir a você que logo no pontapé inicial explique para o nosso telespectador O que é um conto? Qual é a diferença entre conto e romance? Por aí vai Bom, o conto é uma história curta, uma ficção curta E o romance seria uma ficção longa, digamos assim Mas isso talvez às vezes possa ser pouco, né? Porque, em primeiro lugar, o que é curto? A própria noção de curto varia, né? Se você for ler os contos do início do século, você vai ver que o conceito de curto daquela época era 20 páginas, 25 páginas E hoje um conto é mais uma história de 8, 10, 15 páginas Agora, existem duas definições clássicas que nos ajudam a entender melhor o que é um conto O Edgar Allan Poe, que é um dos criadores do conto moderno, né? Ele definiu o conto como aquilo que pode ser lido de uma vez só, de uma sentada só Que você lê a história inteirinha, né? Em uma hora, duas horas E depois o Cortázar, que é um grande contista do século XX, né? Julio Cortázar Julio Cortázar, né? Que definiu o conto como uma narrativa que é direcionada por um ponto, por uma situação bem precisa E que ele dizia, né? Que vence o leitor por nocaute, né? Fazer a comparação com a luta de boxe Enquanto que o romance, não O romance você lê, tem várias histórias Você lê durante vários dias Você fecha o livro, volta ao livro E o Cortázar dizia que vence por pontos O leitor é vencido por pontos Essa seria, sim, uma diferença básica O Cortázar era, você citou Pena que ele não seja brasileiro Porque senão, certamente, ele estaria aqui neste livro Com vários contos, né? A começar por aquele genial Alto Estrada do Sul E tantos outros O conto é aquele texto que a gente não consegue parar de ler? Esse é o bom conto? Esse é o bom conto Eu acho que o bom conto se define por uma coisa Que o leitor vai sendo envolvido por uma vertigem O conto, uma das coisas mais importantes na arte do conto É a capacidade de você dar saltos na narrativa Nós, na literatura brasileira, temos alguns geniais nisso O Machado de Assis, por exemplo Ele tem um senso de timing, de ritmo impressionante Porque você tem que manter a atenção acesa Justamente para impedir que o leitor feche e saia daquele conto Antes da hora de terminar, digamos assim É, e você falou em ficção Mas muitos desses contos, na verdade, de ficção Eles não têm nada Porque mesmo esse que eu citei aqui do Cortácer Alto Estrada do Sul Que fala de um grande congestionamento No fundo, no fundo O que está ali é a mais pura realidade, né? É, exatamente Quer dizer, o conto Principalmente no Brasil, né? O conto é muito ligado à crônica, né? E à descrição de fatos do cotidiano Então, você muitas vezes vê a realidade projetada na literatura e no conto Isso é muito forte no Brasil Mas depende muito da cultura, né? Por exemplo, na cultura francesa, a palavra conto é quase que sinônimo De uma história meio maravilhosa, que é um parentesco, um conto de fadas Por exemplo, o conto de fadas, né? Que é completamente imaginário, também é um outro tipo de conto, digamos assim Mas no Brasil, realmente, conto, crônica, são dois gêneros de história bastante aparentadas Entre si, né? Agora, eu não gostaria de estar no seu lugar Ou de ter estado no seu lugar Não sei como é que você fez para escolher esses 100 contos, né? É uma atividade absolutamente cruel Nos dois lados da coisa Cruel para quem fica de fora e cruel para você Como é que você fez isso? É, eu sempre digo que é a mesma coisa do técnico de futebol Quer dizer, para as pessoas que gostam de literatura brasileira Sempre vai haver uma discordância Essa é a minha seleção, né? Eu mesmo lamento, como o técnico de futebol também, às vezes, lamenta Ter que deixar alguém de fora, que é um bom jogador No caso, eu lamento alguns contos que não tenha sido possível incluir, né? Mas você tem que tomar decisões e também tem uma certa responsabilidade Que a editora objetiva, quando fez esse projeto Ela queria também fornecer ao leitor uma coisa que existe pouco no Brasil E hoje, quer dizer, o que há de bom Por onde começar, né? Quer dizer, por onde que eu quero conhecer as boas histórias escritas no século XX Por onde começar? Eu acho que agora já existe esse livro que é por onde começar São 100, né? O critério que eu percebi aqui, por exemplo Há autores com mais de um conto Isso Houve uma opção mesmo para assinalar que alguns dos... Quer dizer, como a ideia era pegar os melhores contos Tem certos autores no Brasil que são excepcionais realmente Então, eles escreveram vários dos melhores contos Clarice Lispector é uma O Graciliano Ramos, João do Rio Sérgio Santana, mais contemporaneamente Rubem Fonseca, né? São todos autores que se destacam muito A produção deles é muito boa, né? De um nível, assim, internacional mesmo Acho que o Brasil tem contistas de nível realmente internacional Você teve a preocupação de regionalizar Ou seja, precisa entrar alguém da região X ou não? A coisa é brasileira Paciência Se os 100 melhores fossem de uma mesma região, por exemplo Seriam esses 100 ou não? Como é que você... É, realmente não houve uma preocupação de representatividade Porque a editora pediu que eu fizesse um livro baseado no critério de qualidade Então eu não fiquei muito preocupado Embora às vezes eu fosse assaltado, assim, né? Puxa, mas tem que ter uma representatividade Mas o critério realmente foi qualidade E esse problema da presença regional depende também de épocas Por exemplo, na primeira metade do século Você tem uma presença muito grande do Nordeste Mas já na segunda metade do século Você vai ter a presença decisiva de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná Então não há como fugir de uma realidade Quer dizer, a produção literária, ela migra de região para região, né? Então eu não me preocupei muito com isso Mas acabou refletindo uma certa... Mas já houve antologias feitas no Brasil Todas orientadas pelo critério regional Uma das mais belas antologias de contos feitas no Brasil Foi feita pelo Graciliano Ramos Que é bastante desconhecida Ela era por regiões Tinha região Norte, Nordeste, Centro-Oeste É muito interessante Mas acaba você sendo obrigado a colocar contos não tão bons Só porque são da região, né? Quantos contos você leu para chegar? Ah, eu reli muito, né? Reli muito, foliei muito Eu acho que eu li no mínimo uns 400, 500 contos Agora, acontece o seguinte Quando me foi feita a encomenda 30 ou 40 contos eu já sabia Porque eu sou professor de literatura universitária há 20 anos, né? Então eu trabalho com isso, né? O difícil foi escolher os outros, né? Aqueles para além daqueles que eu já sabia, assim, de cara, né? E me diga uma coisa Dentro do século, que mudança você vê de período para período? Por exemplo, anos 80, anos 90 Você acha que houve, com a interferência política toda E você acha que houve uma mudança no texto? Como é que você analisa isso? Acho, acho sim Eu acho, quer dizer, eu aprendi várias coisas, né? Para mim foi uma pesquisa útil também E eu notei isso Quer dizer, eu acho que a literatura brasileira, né? A prosa e particularmente o conto Ela tem uma etapa Que começa nos anos 60 E que, na verdade, termina só nos anos 80 Então eu acho que atualmente, nos anos 90 Está havendo algumas modificações bastante claras Por exemplo, há uma diversidade maior de linguagens Os escritores atuais são mais pessoais Na busca de uma linguagem quase que idiosincrática, diria assim Enquanto que nos anos 60 em diante Criou-se uma língua muito padrão A língua que Rubem Fonseca e Clarice Lispector criaram Foi a língua utilizada pelos escritores em geral Digamos assim, até Sérgio Santana Que seria um símbolo dos anos 80, né? Que língua é essa? É uma língua coloquial culta urbana, digamos assim Bastante padronizada Agora nos anos 90, não Estão acontecendo qualquer pessoa que lê a sessão dos anos 90 Dessa antologia, porque eu dividi por períodos Vai ver claramente que há uma tendência, uma explosão Você tem linguagens pessoais Você tem também linguagens, por exemplo Um autor que não está na antologia Porque é mais um romancista Mas que é bem representativo dessa mudança É o Paulo Lins Que faz a linguagem do favelado Então você tem a busca, sabe? A tentativa de fazer a linguagem do favelado A linguagem de tal sujeito Linguagens mais pulverizadas, né? Mas não regionalismo Isso não E você falou da sua atividade universitária Você é professor de literatura comparada, é isso? É brasileira Primeiro brasileira e comparada também O que é para o telespectador saber? Queria que você explicasse para ele O que se faz num curso de literatura comparada? Basicamente você compara um livro americano com um francês Um brasileiro com um hispano-americano Então você trabalha com literaturas de países diferentes A partir de temáticas semelhantes? Isso, é uma das maneiras mais comuns de se trabalhar Por exemplo, o tema, digamos, para facilitar O tema do amor Como é que o tema do amor aparece nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra? E como é que nós estamos em relação a isso? Na exploração desses temas O conto brasileiro tem uma... Varre muitos temas ou não? Ou é mais restrito a determinados temas? Olha, eu diria que atualmente, nos anos 90 Há uma busca também de diversificação nos temas Mas eu também diria o seguinte Que a nossa tradição, ela... Ela não chega a ser monotemática Mas ela bate muito em alguns temas muito frequentes Por exemplo, a questão da família Esse é o grande tema do escritor brasileiro As relações afetivas entre pais, mães, irmãos Então isso é o... O mundo privado é o grande fantasma Sobre o qual escreve o escritor brasileiro O período de Natal está aqui? Está, o período de Natal está aí Que é um conto que tem tudo a ver com o que você está dizendo Exatamente Quem lê a antologia vai ver que ele é um numa tradição Agora eu diria que hoje há uma tendência A diversificação de temas também Isso é interessante Inclusive tem uma coisa que, por exemplo Embora o Brasil esteja cada vez mais urbano Há contos que não falam do... Quer dizer, a literatura brasileira nos anos 80, 70 Foi muito urbana E agora é o que eu chamo de retorno do recalcado Na antologia tem um conto, por exemplo, do Valencio Xavier Que fala de um mundo de força, sabe De um macaco monstruoso no meio de um interior, de uma roça Então você tem essas imagens, assim, de animal Tem também o conto do Antônio Carlos Viana Que é um autor de Sergipe Muito bom, contemporâneo, né Que fala... é do Nordeste Mas fala da história de uma criança hermafrodita Que causa muita estranheza entre os seus familiares Então há uma diversificação Está acontecendo uma diversificação, sim Bom, mestre Bose Uma vez escreveu alguma coisa sobre a situação E as formas do conto brasileiro contemporâneo Queria que você falasse alguma coisa a respeito disso Em relação ao conto brasileiro contemporâneo Em relação ao seu trabalho Como é que você encaixa isso aí? Olha, eu diria que nós nos encontramos Numa situação de transição Como eu estava dizendo, né Quer dizer, há uma tendência a diversificar mais as linguagens Utilizadas pelos contistas Uma diversificação de temas, né Outra coisa também, que o conto brasileiro dos anos 80 Foi caracterizado por uma exacerbação da questão sexual E isso está saindo completamente do cenário Pelo contrário O que está acontecendo agora é assim Ou sátiras dessa exacerbação do sexo Ou até uma recusa mesmo a colocar isso como a coisa mais importante Então acho que é bastante interessante essa mudança Como se fosse uma ressaca É verdade, é importante você tocar nesse ponto Porque houve de fato um porre, né Pleno, né Até por uma questão mercadológica E muitos intelectuais, entre aspas e alguns sem aspas Não perceberam isso Porque caíram, mergulharam de cabeça Nessa onda Que chegou a tornar o assunto absolutamente Infadonho, chato, vulgar, banal e por aí vai e vai É, a gente sente que há essa percepção Mas na minha antologia está muito fiel Porque, por exemplo, a sessão dos anos 80 É uma sessão, assim, bastante picante, digamos assim Porque essa antologia, ela é endereçada, no caso, assim, dos estudantes Principalmente para o estudante universitário, né Embora tenha algumas narrativas aí que possam ser muito bem lidas Por um público juvenil Tem alguns contos que são até obras-primas Em termos de literatura juvenil Como o conto do Antônio Torres Por um pé de feijão, que é interessante nessa área, né Então isso está aí, sabe Claramente essa mudança de eixo, assim, sabe Bom, vamos mostrar teu livro aqui de novo O livro que você organizou Mas eu sinto ele um pouco como o meu também, né Você adoraria ter escrito tudo isso Ah, sem dúvida Quem é que não gostaria, né Agora, uma última pergunta Alguns jornais, por exemplo, a Folha de São Paulo, né A Folha usa uma técnica O Bonassi faz isso O Schlier faz isso Os dois já estiveram aqui na nossa língua portuguesa Um fato do cotidiano E aí isso vira um texto quase conto por aí O que você acha disso? Eu, pessoalmente, acho isso uma maravilha Eu acho que o escritor, ele é feito para escrever Sabe, e quanto mais encomenda se vier para o escritor abordar um fato do cotidiano Melhor para a nossa língua Porque ou você tem muita gente escrevendo e recebendo dinheiro para escrever Ou você não vai ter o desenvolvimento da literatura Então acho que é assim que as coisas vão E é um grande incentivo mesmo a um desenvolvimento mesmo da capacidade verbal do brasileiro, né Fazer com que ele escreva Porque não dá mais para o escritor escrever só sobre o seu umbigo, né Então ele fazê-lo escrever sobre a realidade é muito bom Pois é, o Ivan Ângelo, por exemplo, também na Vejinha, que veja São Paulo Circulação restrita à grande São Paulo Escreve também, a cada duas semanas, textos primorosos, né Recentemente um chamado Perdas e Ganhos Acho que essa literatura, isso é literatura, sem dúvida nenhuma, né Contribui no mínimo para as pessoas perceberem que Puxa, quero saber mais, quero ir atrás, quero ler mais É isso mesmo, inclusive o Fernando Bonassi, ele encerra Quer dizer, dois autores que eu acho importantes nessa parte dos anos 90 Que é o Márcio Barbosa, que fala sobre a questão dos negros, né E o Fernando Bonassi, eu fiz questão de colocar na antologia para mostrar essa O escritor brasileiro está olhando para a realidade brasileira novamente E com olhos bastante livres, digamos assim Sem aquelas velhas padronizações ideológicas Então ele está olhando para a realidade, mas como artista, como criador E isso é muito bom como tendência para o futuro Ítalo, nós conversamos com Ítalo Moricone, que é organizador do livro Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século XX, desse século Ítalo, muito obrigado a você pela presença Agradeço E parabéns pelo trabalho Obrigado Esperamos os 100 versão 2 Os 100 melhores, segundo lugar, qualquer coisa assim Tá certo, tá bom? Obrigado A gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta Pedir a você que ouça um trecho de uma canção chamada Garganta A música é de Totonho Villaroy, espero que seja essa a pronúncia E quem vai cantar para a gente é uma cantora, uma compositora, uma instrumentista mineira Chamada Ana Carolina, 5 anos de carreira E lançou recentemente aí um CD Presta atenção numa palavrinha, num jogo de palavras que há na letra Depois eu comento com você Pois é, o jogo de palavras a que me referi antes é Atravesso o travesseiro Atravesso o travesseiro, te reviro pelo avesso Diz a letra da canção Garganta Atravessar e travesseiro Além da semelhança sonora Atravessar o travesseiro São palavras que tem mesma base, mesma origem, mesma raiz Elas vêm de uma família, lá do latim, transverso De través, como diz o povo, de atravessado O travesseiro se chama travesseiro, vem de transverso Porque ele fica atravessado em relação à cama E por aí vai, a história do moleque travesso Pode procurar no dicionário O meu querido Juventus, que é chamado de moleque travesso Travesso porque faz travessura E é travesso quem é atravessado Quem é torto, quem é fora da norma E por aí vai Isso quem estuda é uma parte da gramática chamada etimologia Estuda a origem das palavras, o sentido das palavras Por falar em palavras e por falar em origem Nessa canção que se chama Garganta Aparece a palavra garganta Por falar em garganta Eu quero que você ouça uma outra canção E tente fazer uma relação aí com garganta Vamos ver se você descobre Rita Lee Buana Vamos lá As aves que aqui gorjeiam As aves que aqui gorjeiam Gorjeiam do verbo gorjear Mas eu pedi a você que prestasse atenção na música da Rita Lee Será que eu pirei aqui? Não, não pirei não Na canção da Rita Lee aparece a palavra gorjeta Não quero gorjeta, faço tudo por amor O que gorjeta tem a ver com gorjear? As aves que aqui gorjeiam Gorjeiam, gorjear, gorjeta Tudo isso tem uma raiz só A palavra francesa gorje Que quer dizer garganta Garganta Mas a gorjeta tem a ver o que com a garganta? A gorjeta é o dinheirinho que se dá para que a pessoa tome uma bebida e molhe a garganta É daí que vem essa palavra gorjeta, gorjear As aves que aqui gorjeiam Aí é fácil entender o que significa Cuidado, porque gorja se escreve com jota Só poderia ser com jota, senão seria gorga, não é? Gorja com jota Gorjeta com jota Gorjear com jota Portanto, as aves que aqui gorjeiam, gorjeiam com jota Jota no meio, claro, não no início, lógico Não se esqueça disso E temos aí mais uma família de palavras Eu repito, quem trata disso é a etimologia É isso Nós fomos às ruas perguntar ao povo como é determinada a expressão Vamos ver o que aconteceu Fala-se, a medida que ou a medida em que? A medida que A medida em que? Em que? A medida que? A medida em que? A medida que? A medida em que? Se não errei nas contas, foram sete respostas Quatro a três para em que? Para a medida em que? A história é a seguinte Existe uma expressão clássica na língua, consagrada na língua Expressão que indica a ideia de proporção E essa expressão é a medida que Esse a com acento indicador de crase Equivalente a a proporção que Esse a também com acento indicador de crase Essa expressão indica, como eu já disse, proporção A medida que o mês corre O bolso vai ficando vazio Ou seja, o bolso não fica vazio de uma vez Ele começa o mês mais ou menos gordinho O mês vai passando e ele, o bolso vai Coitadinho, vai ficando vazio A medida que o mês corre O bolso vai ficando vazio A medida que, a proporção que Alguns autores citam a expressão Na medida em que Digamos, coisa recente Coisa talvez deste século Nos gramáticos clássicos não há referência a essa expressão Na medida em que Com valor causal Na medida em que Nós temos aqui um bom exemplo Da professora Maria Tereza Piacentini Lá de Santa Catarina Que diz o seguinte O Estado, na medida em que Se responsabiliza apenas pelo financiamento Do ensino fundamental Estaria se abstendo de cumprir Seu papel de promotor do bem comum Esse na medida em que Usado aqui com valor de porquê Com valor de visto o quê Qualquer coisa Com esse sentido Mas de qualquer maneira Isso não está nos clássicos Porque digamos Talvez seja uma construção Mais ou menos recente Porém já difundida na língua Na medida em que Com valor causal Não vale cruzar Não vale misturar A medida que Valor proporcional Na medida em que Valor causal É isso Nossa telespectadora Vanessa Porfírio Que mora em Curitiba Bela Curitiba Capital do Paraná Escreveu para perguntar Sobre a expressão Pé de bananeira Pé de bananeira Ela quer saber se é possível isso Dizer pé de bananeira Ou não Se bananeira já é O próprio pé da fruta Eu me lembro de uma canção Quem cantava era o João Só O João Só já faleceu Fez muito sucesso Com uma música Menina da ladeira Se não me engano Menina que anda na ladeira E tal Debaixo do pé de laranjeira Se eu não me engano Dizia a música E aí mais ou menos O mesmo problema O pé de laranjeira Bananeira Dizem os dicionários É o pé de banana Diz o Aurélio Por exemplo Que pé Nada mais é Do que cada exemplar Individual De uma planta E se o pé É o exemplar Individual De uma planta O pé De banana É a bananeira Portanto Dizer pé de bananeira É um pouco De exagero Aí Basta dizer bananeira Ou pé De banana Certo Vanessa É isso Língua portuguesa Nossa língua portuguesa Nossa língua portuguesa Nossa língua portuguesa Nossa língua Nossa língua Nossa língua Nossa língua